Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e para comemorar a data, foi lançado na cidade de Aragaças, em Goiás, o projeto de revitalização do Rio Araguaia. O presidente Jair Bolsonaro participou. Vamos então até lá conversar com a repórter Daniele Popov. Oi, Daniele, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, nesse evento aqui em Aragaças, nós estamos às margens do Rio Araguaia, foi lançado esse projeto para a recuperação de áreas degradadas ao longo do Rio Araguaia. Esse projeto se chama Juntos pelo Araguaia e conta com a presença, contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive ainda está aqui no local do evento, ele está aqui atrás de mim falando com algumas pessoas que vieram acompanhar a presença do presidente aqui na cidade de Aragaças, em Goiás. Bom, foi assinado um acordo que vai elaborar um projeto, na verdade o acordo vai proporcionar a elaboração de projeto de revitalização do Rio Araguaia entre governo federal e governo locais. Esse acordo será coordenado por vários ministérios, o Ministério do Meio Ambiente, da Agricultura, do Desenvolvimento Regional e também a Casa Civil. Com relação ao Ministério do Desenvolvimento Regional, por exemplo, serão investidos R$ 2,8 milhões de reais nesse projeto Juntos pelo Araguaia. A ideia então é recuperar áreas de preservação permanente, áreas assoreadas e também cabeceiras de afluentes que formam o Rio Araguaia. Eu repito novamente, né Roberto, o Rio Araguaia, ele nasce em Goiás, passa por Mato Grosso, Tocantins, em Pará. O lugar onde nós estamos é no estado de Goiás, atravessando o rio, a gente logo ali do lado está em Mato Grosso. O segundo rio mais importante da bacia hidrográfica do Araguaia, Tocantins, tem mais de 2 mil quilômetros de extensão. Eu volto com vocês aí em Brasília. Está ótimo, Daniele. Muito obrigado pelas suas informações. E as comemorações pelo Dia do Meio Ambiente continuam aqui em Brasília. Agora à tarde, será lançado o projeto da Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar, que faz parte da campanha Respire Vida. E ainda, a publicação 15 medidas para melhorar a qualidade do ar nos municípios, em parceria com a ONU Meio Ambiente, a OPAS, a OMS e o Ministério da Saúde. Conhecer a experiência do Centro Espacial de Curru, na Guiana Francesa. E quem sabe, implementar aqui no Brasil. Esse foi o objetivo da visita da Comitiva Brasileira ao país vizinho. Lá, o governo conseguiu mobilizar a comunidade, gerar emprego e ainda movimentar a economia. A porta pela qual a Europa se conecta com o espaço está localizada em meio à floresta amazônica na América do Sul. Daqui decolam foguetes com satélites de todas as nacionalidades. Esses equipamentos são fundamentais para o uso de tecnologias na Terra, comunicação e estudos sobre o planeta e o clima. O Centro Espacial de Curru, localizado na Guiana Francesa, foi inaugurado em 1970 e hoje é líder mundial na área espacial. E nesta terça-feira, a base de lançamento recebeu a visita de uma comitiva formada por deputados, senadores e representantes do governo brasileiro. Eles vieram conhecer as atividades espaciais de Curru, que alavancam a economia não só desta cidade, mas de toda a Guiana Francesa, e representa 17% do produto interno bruto da região. O centro gera mais de 9 mil empregos, diretos e indiretos. A ideia, segundo o ministro Marcos Pontes, é comparar o modelo do Centro Europeu com o acordo feito entre Brasil e Estados Unidos para o uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. Nos deu várias dicas importantes de como atuar na região e potencializar as possibilidades do Centro de Lançamento como um integrador de tecnologia, como uma geração de recursos para o programa espacial e para a comunidade. Em Curru, a comitiva brasileira participou de reuniões e conversas com especialistas. Além disso, eles visitaram as obras do Ariane 6, o novo foguete que promete aumentar a capacidade operacional do centro. O governo agora termina aqui e você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto